São oito horas mais dois minutos, São Paulo agora, Rio de Janeiro. Eu sou o José Carlos Andrade, você acompanha agora as notícias da Amazônia. Oi pessoal, eu sou o Vitor Ribeiro da Rádio Nacional. Eu vou levar você para conhecer um pouquinho da Rádio Nacional aqui em Brasil. Os corredores da EBC a gente já vê o estúdio do ar da Rádio Nacional AM. A gente vai entrar agora na redação da rádio, para o lado de cá. Assim, olha, fica a parte da programação da rádio. É aqui onde os programas são feitos, são produzidos. Eu vou levar vocês para onde fica o meu quadrado, que é aqui, olha. O jornalismo. Aqui tem alguns estúdios de gravação, essas portas aqui que vocês estão vendo. Esse outro aqui é um outro estúdio de gravação também. Tem gente gravando lá. Lá atrás é a Central Técnica, que é o coração da rádio, é onde a rádio vai para o ar. E a gente chega ao estúdio, onde a gente faz as principais gravações da rádio. É o estúdio que a gente mais usa, é esse aqui. Daqui também é feito o Nacional Informa. As edições do N.I. são feitas ao vivo, nesse estúdio, de hora em hora, todos os dias. Agora eu vou levar vocês para conhecer os estúdios do ar. Os estúdios onde as rádios vão para o ar. A gente vai passar primeiro no estúdio da Rádio Nacional da Amazônia. Aquelas ali atrás são as produtoras. Aqui, a gente tem a Juliana Maia, que é apresentadora. A Juliana me explicou agora, não sei se deu para ouvir, que o ouvinte está fazendo uma homenagem por conta do Dia Mundial do Rádio. Olha que legal. Não sou mais feliz porque não lhe vejo, mas espero em breve matar meu desejo, que é de lhe encontrar, a lhe ouvir. Estou acostumada que não perco a hora, nem esqueço nada do que você diz. Quando você fala, sua voz me encanta, me emocione. Quando você canta, eu fico mais feliz. Olha que bonito. Vou levar agora vocês para conhecer as outras rádios. Obrigado, gente. Essa é a Rádio Nacional FM, de Brasília, 96.1. E agora a gente vai na Rádio Nacional AM. A Rádio Nacional AM tem uma história bacana, que é o seguinte. Ela chegou à Brasília antes da inauguração da cidade. Ela chegou na época da construção, em 1958. 980 AM Nacional Olha só, quem está no ar é o Luciano Barroso, com o Tarde Nacional. Um dos programas que a gente mais participa. Invadindo aqui o estúdio do Tarde Nacional, da Rádio Nacional AM. Esse é o Luciano Barroso. Para quem fica curioso de saber como é que é por trás da mesa de som, é essa visão aqui. Então é isso. Vocês conhecerem um pouquinho da Rádio Nacional, acompanhem a gente. A Rádio Nacional AM, aqui em Brasília, fica no 980 kHz e em Brasília, no 1130. Um abraço para todo mundo e até o nosso próximo encontro. A Rádio Nacional AM. O que é isso? O que é isso? A Rádio Nacional AM.